Pessoal, Fabiano Costa, Escola Confraria Floripa Bonsai Nós de novo no estacionamento, esperando o filho nos jiu-jitsu E aproveitando esse tempo pra ter umas ideias Tava conversando agora com o pessoal do nosso grupo da escola no Whatsapp E tava lá um povo me perguntando, dando umas ideias Tava o Adrian, Danilo Então o pessoal tá dizendo, ah, fala um pouco sobre a disfólia Que o pessoal tem uma dúvida danada, né? Então, muita gente diz, ah, faz, não faz, por isso, por aquilo Então vamos dar uma esclarecida, assim, básica, tá? Eu vou falar pra vocês, não é uma verdade absoluta É o que eu faço, né? E o que eu prego, vamos botar assim, né? Então, primeiro lugar, a gente tem que saber quando pode fazer isso A gente pode fazer uma disfólia Geralmente, primeiro lugar, sempre pra disfólar uma planta extremamente saudável Aí, qualquer coisa que a gente for mexer em planta A gente tem que mexer numa planta saudável A não ser que, logicamente, ah, mas a planta tá com isso, isso Aí são casos no qual a gente não vai estar falando agora, né? Mas UTI da vida, aí é outra coisa Ah, vou desfolhar porque ela tem um problema tal Aí, não é isso que eu tô falando, tá? Vamos falar na planta que vocês têm em casa Que precisa de manutenção E vocês pensarem em uma disfólia Ela está extremamente saudável Então o que eu vou fazer? Tirando também o caso de plantas caducifólias Porque quando é tipo um ácido, um humus, começa a brotar muito agora A gente faz a pinçagem Pinçagem eu já falei em outro vídeo E é outra coisa, né? Embora seja diferente Porque é bem... é poda Não é uma disfólia, tá gente? Então a pinçagem é diferente da disfólia Quando que a gente vai fazer isso? Geralmente, quando a gente faz um transplante de uma planta que possa fazer Outra coisa muito importante, não se faz desfólia total, vamos falar assim, né? Ou parcial, aí até é diferente Mas eu tô falando sobre desfólia total, tá? Tirar toda a folhagem da planta Que vocês conseguem observar totalmente a ramificação de uma estrutura total da planta Do bonsai Então o que acontece? Quando a gente vai fazer isso, a planta em primeiro lugar tem que ser Ou uma sempre verde, caduca, jamais fazer isso em coníferas Tá? A não ser que seja conífera caducifólia Que não é o que alguém tá falando agora Tipo ginkgo biloba, taxódion Que eles voltam porque eles são caducos Mesmo sendo coníferas Mas não é isso que a gente tá falando agora Então vamos falar daquele Acer Da duranta Do ligustro Também não é legal desfolhar É bom o toque, tá falando muito Tá uma plantinha muito na moda O buchinho Não vamos desfolhar o buchinho Pode ser que volte? Pode Já fiz desfolhar Quase que total no buchinho Ele volta bem Mas é um risco muito grande Então a gente não faz desfolhar total no buchinho Principalmente no buxos sempervirens Que é aquele com a folhinha mais redondinha Tá? Diferente do buxos ralandi Que tem a folha mais oblonga, né? Ela é mais compridinha Aquela folhinha ali, ela é diferente Tem característica diferente Mas é um buxos igual Então tem que tomar cuidado Tá? Então Existe então A espécie a gente já sabe Não pode fazer com coníferas Tá? Pinheiros, juníferos Deixa de fora Então Esses aí não pode fazer Por que que eu vou fazer? Então tem Muitas vezes eu faço Tipo assim Eu vou fazer um transplante Na primavera Quando eu faço um transplante na primavera Pra planta Dá uma compensada Em questão de que eu vou cortar um pouco de raiz Pra ela não ter tanta perda hídrica, né? Por questão de transpiração de folha Folhar Então eu desfolho ela E quando ela vem, ela vem bem Por quê? Porque o ciclo dela tá a toda Tá começando a bombar por causa da primavera Então É legal fazer? Eu faço Renova tudo de novo Porque na primavera vem muito forte Então Tranquilo Você adubou bem a sua planta no outono E ela tá vindo Extremamente bem Vai lá Faz a desfolha Faz o transplante Arama Já deixa tudo prontinho É isso que eu faço Tem um vídeo nosso ali Que fala sobre isso De como fazer isso tudo Uma vez só Mas tem que ser planta que pode, né gente? Então Vamos Vamos se Atentar a isso Outra vez que eu posso fazer isso Geralmente no meio do verão O meio do verão Quando aqui em Floripa É muito quente 40 graus 38 graus 35 graus Então fica variando E o calor do vento Do mar é muito quente Então o que eu faço? Eu vou lá Faço uma desfolha No meio do verão Lá pra janeiro Por aí Por quê? Porque a planta Aí eu já faço aquela podinha de novo Só não vai ter transplante Pra planta poder Não ter tanta perda Também por transpiração Perda de água Por transpiração Então quando eu molho A planta se segura um pouquinho mais Então vem uma folhagem nova De verão Porque queima muito do sol E tudo mais Isso acontece também com As plantas caducifólias Principalmente áceres É legal lá no meio Também dar uma desfolhada No meio do verão Zão quente Então eu tiro tudo Geralmente duas desfolhas Seria o recomendável Por que a gente não faz desfolha Direto e sem o porquê? Porque quando a gente tira a folha Existe aquela gema Que está ali Paradinha Sem Sem despertar Ela vai despertar Aquela geminha E não vai se transformar em uma folha Ela vai se transformar em um galho novo Então a energia Dispendida pra isso Gente É gigante Imagina se ela vai E solta aquele galinho enorme Fica bonitinha Toda novinha A planta em si Em questão de reserva energética É muito fraco já Ela vai estar numa Muito fraca Se vocês vão lá E faz um monte de poda de novo E faz ela fazer isso de novo Pode perder galhos Ou pode perder até a planta mesmo Tá bom? Então cuidado Não façam desfolhas Sequências Em sequência Tá? Quais são os objetivos maiores Além desse que eu falei? Primeiro Aumentar a ramificação Né? Porque quando tu corta Ela vai sair mais brotinha Então com isso Eu consigo trazer Os entre nós Pra ficarem menores Mais Mésimos do tronco Com isso uma compactação melhor E A planta Acaba ficando De uma forma Mais compacta E mais interessante Para os nossos olhos Porque eu Vou tirar um monte de folhinha Vai nascer um monte de galho Aí eu tenho que fazer o que? O tal do clip and grow Que é corta e deixa crescer Eu tenho que cortar ela No primeiro Segundo Depende de onde está O galho Né? Na posição da planta Se é a ápice Se é base Se é primeiro galho Pra saber se vai ficar Maior ou menor Então aí com isso Eu consigo diminuir O entre nó E fazer ela ter Uma maior ramificação Tá? Em último estágio De uma planta Considerada já Um bonsai Eu vou pensar Fazer essa de sólia Com o objetivo De diminuição Do tamanho de folha Ok? Então é a última coisa Que eu vou pensar Já está super ramificado Está direitinho Do jeito que eu quero Com uma boa Conicidade de tronco De galhos Ela está bem Estruturada Está prontinha E está com as folhas Grandes Então eu vou pensar Em fazer uma de sólia Pensando nisso Tem época Geralmente quando a gente Faz um pouquinho Mais adiantado Do verão Ela tem pouco tempo De crescimento E acaba crescendo menos Com isso Somando a Pouco nitrogênio Né? Porque daí como a planta Já está praticamente formada Então a gente já Acaba adubando Com menos nitrogênio E mais sol Então a soma disso tudo Faz com que a folha Fique um pouquinho menor Ok? Eu acho que é isso Será que é isso? Bem Se tiver alguma dúvida É só colocar aí embaixo Eu respondo Tá? Um grande abraço Obrigado meu grupo Do WhatsApp Que está sempre dando uma força Pedindo novos temas Ao meu grupo da escola E um grande abraço Gente Precisando Estão aí Dá um legalzinho Até mais Abração Até